Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Professor Responde aqui do canal, em que hoje eu virei responder a dúvida de Daniel Rezende, que escreveu perguntando se a perseguição aos cristãos pelo Imperador Nero, após o famoso incêndio de Roma que ocorreu em Júlio de 64, se essa perseguição realmente aconteceu ou se é apenas um mito criado posteriormente pelos próprios cristãos. E a resposta para essa pergunta é que a maior parte dos historiadores conclui que a perseguição de Nero realmente aconteceu, porque existem diversas fontes independentes e também são bastante antigas, datadas ali entre o final do século I e os inícios do século II, que realizam conexões entre os primeiros cristãos e uma perseguição romana nos tempos de Nero, como nós encontramos, por exemplo, com os historiadores romanos Tácito e Suetônio, também nos livros canônicos de Hebreus e Apocalipse, na Patrística mais primitiva, com o primeiro Clemente e também o pastor de Ermas, e no escrito apócrifo A Ascensão de Isaías. No entanto, essa hipótese de que a perseguição de Nero seria apenas um mito, ela também já chegou a ser levantada por alguns historiadores, como é o caso, por exemplo, de Brent Schaund, Universidade de Princeton, através de um artigo recente até mesmo, publicado ali em 2015, no Journal of Roman Studies, intitulado como O Mito da Perseguição Neroeniana, em que ali ele afirma que seria uma lenda cristã posterior, assim como o martírio de Pedro, que para ele teria simplesmente morrido em uma cama na Judéia. E que Tácito, então, teria utilizado fontes cristãs lendárias e apocalípticas paralípticas para escrever sobre a perseguição de Nero, porque Tácito, afinal, é uma das principais fontes a respeito desse evento. Mas o artigo de Schaumb, assim como o de outros historiadores, que também já levantaram a hipótese da perseguição ser apenas um mito, foram ideias, hipóteses que convenceram, na verdade, poucos historiadores. E também foram bastante criticadas, como nós podemos encontrar, por exemplo, no artigo intitulado Tácito e a Perseguição dos Cristãos, Uma Invenção da Tradição, que foi publicado em 2017 no Estúdio Agraeca et Latina, pela historiadora Birgit van der Lans, da Universidade de Bergen, junto com Jan Bremer, da Universidade de Amsterdã, em que eles concluem que é improvável que Nero tenha causado tanto impacto na imaginação cristã se a ligação entre ele e os cristãos fosse apenas o resultado de uma associação incidental posterior. Então, para eles, a perseguição de Nero possui memórias históricas reais a respeito dos eventos que ocorreram no passado. Então, vamos observar o que nós encontramos nas fontes primárias a respeito da perseguição de Nero, enquanto eu irei tecendo alguns comentários sobre cada uma delas, começando com a primeira fonte, que é a mais significativa, do historiador romano Tácito, que escreveu sua obra Anais, ali por volta dos anos 115 e 117 da Era Comum, a respeito dos diversos imperadores romanos, a partir da morte de Augusto César à sucessão de Tibério no ano 14. Então, vamos ver o que nós encontramos sobre Nero e a perseguição dos cristãos ali em Anais, capítulo 15, verso 44. Vamos observar ali. Mas todos os esforços humanos, todos os generosos presentes do imperador e as propiciações dos deuses não baniram a sinistra crença em que o incêndio foi o resultado de uma ordem do imperador. Consequentemente, para se livrar do relatório, Nero prendeu a culpa e infligiu as mais requintadas torturas a uma classe odiada por suas abominações, chamada de cristã pela população. Cristo, de quem o nome teve sua origem, sofreu a penalidade extrema durante o reinado de Tibério nas mãos de um de nossos procuradores, Pôncio Pilatos, e uma superstição muito perniciosa, assim contida no momento, novamente rompeu não apenas na Judéia, a primeira fonte do mal, mas mesmo em Roma, onde as coisas horríveis e vergonhosas de todas as partes do mundo encontram seu centro e se tornam populares. Consequentemente, primeiro foram presos todos os que se declararam culpados. Então, de acordo com suas informações, uma imensa multidão foi condenada, não tanto pelo crime de incendiar a cidade, mas por ódio contra a humanidade. Zombarias de todo tipo foram adicionadas às suas mortes. Cobertos com pele de animais, eles foram rasgados por cães e pereceram, ou foram pregados em cruzes, ou foram condenados às chamas e queimados, para servir de iluminação noturna, quando a luz do dia expirasse. Nero ofereceu seus jardins para o espetáculo e estava exibindo um espetáculo no circo, enquanto se misturava com um povo vestido de cocheiro ou permanecia no alto de um carro. Assim, mesmo para os criminosos, que mereciam punição extrema e exemplar, surgiu um sentimento de compaixão, pois não era o que parecia para o bem público, mas para saciar a crueldade de um homem. Eles estavam sendo destruídos. Os historiadores são unânimes em considerar essa passagem de Tácito como autêntica, porque o estilo de linguagem latina é característica de Tácito, e também porque seria extremamente improvável e desnecessário o interpelador cristão apresentar uma visão assim tão negativa de sua própria religião. Então, a pergunta que os historiadores fazem é de onde Tácito conseguiu essas informações? Tácito não identifica sua fonte explicitamente, mas como ele dependia fortemente de material escrito para desenvolver a sua obra como um todo, isso pode sugerir que ele também utilizou alguma fonte escrita, de acordo com a sua prática normal, para escrever ali sobre a perseguição de Nero aos cristãos. Essa fonte pode ter vindo diretamente de algum documento romano, que classificava os cristãos como uma religioprava, uma superstição danosa, provavelmente antes do início de uma perseguição oficial por Domiciano, se realmente aconteceu, ali ao final do primeiro século, que não poderia ter sido realizada legalmente sem tal classificação dos cristãos, como religiopraga, ou talvez ainda por algum documento de origem propriamente cristã. Assim como um historiador de nossos dias, que quer conhecer, por exemplo, sobre as origens dos mórmons, recorre também às fontes mórmons para entender a sua história. Ou ainda, quem sabe, uma outra hipótese é que Tácito tenha pedido para um servo coletar as suas informações dentro dos próprios círculos cristãos. Ou ainda, quem sabe também, seria um conhecimento comum ao início do segundo século a respeito dessa perseguição. Nós realmente não sabemos de onde Tácito conseguiu essas informações ali contidas. Mas existem também outras fontes que nos ajudam a concluir que provavelmente existiu uma perseguição nos tempos de Nero. Como nós encontramos, por exemplo, com Suetônio, em sua obra A Vida dos Césares, ali em Nero, capítulo 16. Ele escreveu por volta do ano de 121 da Era Comum, um pouquinho só após Tácito escrever a sua obra. Então vamos observar ali o que nós encontramos, e logo na sequência ele tecer também mais alguns comentários. Vamos ver ali. Durante seu reinado de Nero, muitos abusos foram severamente punidos e reprimidos. Aqui Suetônio não menciona que tipo de punição os cristãos enfrentaram. E também não faz nenhuma relação dessa punição como resultado de os cristãos serem culpados pelo incêndio de Roma. Então nós não sabemos se Suetônio realmente conhecia essa relação ou se ele simplesmente resolveu não acrescentar ali no seu texto. Mas o elemento mais importante é que ele afirma que realmente existiu uma punição aos cristãos nos tempos de Nero. Ainda outra fonte que também menciona perseguições, possivelmente na Península Itálica, é a Epístola aos Hebreus. Faz parte do Novo Testamento, e foi escrita ao final do século I, ali por volta dos anos 80 da Era Comum. Então vamos ver o que nós encontramos no capítulo 10, versos 32 a 35. Vamos ver ali. Lembrai-vos, contudo, dos vossos primórdios. Apenas havies sido iluminados, suportastes um combate doloroso. Ereis às vezes apresentados como espetáculo, debaixo de injúrias e tribulações. Outras vezes vos tornáveis solidários daqueles que tais coisas sofriam. Vós participastes, com efeito, dos sofrimentos dos prisioneiros, e aceitastes com alegria a expoliação dos vossos bens, certos de possuir fortuna melhor e mais durável. Não percais, pois, a vossa segurança que tamanha recompensa merece. Esse texto de Hebreus não menciona as circunstâncias históricas exatas dessa perseguição. Mas é possível existir aqui, talvez, uma memória histórica real dos tempos de Nero. Ainda também, outra fonte, datada ao final do primeiro século, ali por volta do ano 95 da Era Comum, é o livro do Apocalipse, que possui algumas referências ao Imperador Nero, especificamente ali no capítulo 13. Então, vamos conferir alguns versos do que nós encontramos ali, enquanto eu irei tecendo alguns comentários, explicando o que significam os símbolos que nós observamos ali no capítulo 13. Vamos ver o que nós temos ali. Vi, então, uma besta, que é uma referência ao Império Romano, que subia do mar, que é o mar Mediterrâneo, que ficava no centro do Império. Tinha dez chifres, que, conforme encontramos em Apocalipse, no capítulo 17, verso 12, faz referência aos reis, que eram subordinados à Roma, e sete cabeças, que é uma referência às sete colinas da cidade de Roma, e também a sete reis ou imperadores romanos, conforme explicado no capítulo 17, verso 9 a 10. Uma de suas cabeças parecia mortalmente ferida, em que aqui nós temos, muito provavelmente, uma referência ao Imperador Nero, que, após ser declarado inimigo público pelo Senado, foi morto no dia 9 de junho de 68. Mas a ferida mortal foi curada, que é uma referência à lenda de Nero Redivivos, que afirmava que Nero, então, não estava morto, iria retornar, o que acabou, inclusive, gerando três usurpadores, que quiseram se passar por Nero alguns anos depois. Uma provável alusão aqui às perseguições dos romanos contra os cristãos, provavelmente com Nero ou Domiciano. Então, se não existisse nenhuma base histórica da perseguição aos cristãos por parte dos romanos, seria muito difícil explicar essa inserção aqui nesse texto. E foi lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação, que é uma referência ao Império Romano, que era liderado pela figura do Imperador. Quem é inteligente, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666, que provavelmente é mais uma referência ao Imperador Nero, pois, quando realizamos a guematria de Nero um César, do grego, para a língua hebraica, a soma total dos números é 666. E mesmo quando nós utilizamos o Papiro 115 do século III, que possui uma variante textual que apresenta o número 616 no lugar de 666, quando nós utilizamos o nome de Nero César do latim para o hebraico, nós também podemos alcançar o 616, o que novamente indica, muito provavelmente, uma memória histórica real das perseguições dos tempos de Nero. Ainda outra fonte bastante antiga, que também apresenta memórias da perseguição romana, inclusive apresentando os martírios de Pedro e Paulo, é a primeira epístola de Clemente Romano, que foi desenvolvida ali entre os finais do século I e os inícios do século II. Então, vamos conferir alguns versos dos capítulos 5 e 6. Vamos ver ali. Todavia, deixando os exemplos antigos, examinemos os atletas que viveram mais próximos de nós. Tomemos os nobres exemplos de nossa geração. Foi por causa do ciúme e da inveja que as colunas mais altas e justas foram perseguidas e lutaram até a morte. Consideremos os bons apóstolos. Pedro, pela inveja injusta, suportou não uma ou duas, mas muitas fadigas, e depois de ter prestado o testemunho, foi para o lugar glorioso que lhe era devido. Por causa da inveja e da discórdia, Paulo mostrou o preço reservado à perseverança. Sete vezes carregando cadeias, exilado, apedrejado, tornando-se arauto no Oriente e no Ocidente, alcançou a nobre fama de sua fé. Depois de ter ensinado a justiça ao mundo inteiro e alcançado os limites do Ocidente, ele deu testemunho diante das autoridades, deixou o mundo e se foi para o lugar santo, tornando-se o maior modelo de perseverança. A esses homens, que viveram santamente, ajuntou-se imensa multidão de eleitos, que, devido à inveja, sofreram muitos outrages e torturas, e se tornaram entre nós belíssimo exemplo. Por causa da inveja, mulheres foram perseguidas. Danaídes e Dirces, que sofreram terríveis e monstruosos outrages, elas atingiram a meta na corrida da fé, e receberam nobre recompensa, embora fossem fisicamente fracas. Outra fonte antiga, que também faz referência a perseguições romanas, é o pastor de Hermas, que foi desenvolvido na primeira metade do século II. Então, vamos conferir ali alguns versos do que nós encontramos no capítulo 9 e 10. Vamos ver ali. Eu lhe perguntei, O que é que sofreram? Ela me respondeu, Houve. Açoites, prisões, grandes tribulações, cruzes, feras, tudo por causa do nome. É por isso que está reservado para eles o lado direito do santuário, a eles e a todo aquele que sofre por causa do nome. E ainda uma outra fonte, que muito provavelmente faz uma referência específica a Nero, e também menciona o martírio de um dos doze apóstolos, é a ascensão de Isaías, que foi desenvolvida entre os séculos I e II. Vamos conferir o que nós encontramos ali no capítulo 4. Vamos ver ali. Agora, pois, Ezequias e Josabe, meu filho, estes são os dias da consumação do mundo. Depois de consumado, Beliar, o grande governante, o rei deste mundo, que o governa desde que surgiu, descerá. Ele descerá de seu firmamento na forma de um homem, um imperador sem lei. Este é o rei deste mundo, um matricida, que perseguirá a planta que os doze apóstolos do amado terão plantado, e um dos doze serão entregues em suas mãos. Este governante virá na forma daquele imperador, e com ele virão todos os poderes deste mundo, e eles o obedecerão em tudo o que ele desejar. Esse imperador mencionado no texto, muito provavelmente faz referência a Nero, que inclusive é chamado ali de matricida, da mesma forma que Nero também foi acusado de ter assassinado a própria mãe no ano de 59 da Era Comum. Então, como existem diversas fontes distintas, estatadas entre o final do século I e os inícios do século II, nós podemos concluir que o conhecimento de uma perseguição romana nos tempos de Nero era, de fato, amplamente difundido no cristianismo primitivo, o que indica ser muito improvável, ela ser uma tradição simplesmente inventada, semelhança de um mito. E é por essa razão que a maior parte dos historiadores concluem que, de fato, existiu alguma perseguição de cristãos ainda no primeiro século, provavelmente ali nos tempos de Nero. Com isto, eu espero ter respondido a essa interessante questão de Daniel Rezende, e para aqueles que possuem outras dúvidas ou sugestões de temas, vocês podem escrever logo aqui abaixo na seção de comentários aqui do YouTube. E, por último, como uma nota final, esse vídeo que eu estou gravando aqui para vocês hoje, no dia 2 de janeiro de 2023, ele já era para estar pronto, na verdade, muito antes, ainda nos inícios do mês de dezembro do ano passado, de 2022. No entanto, nesse início de dezembro, a saúde do meu pai acabou piorando em muito, porque ele já estava batalhando contra o câncer há quase dois anos, e meu pai acabou não resistindo e veio a falecer no dia 16 de dezembro desse ano passado. Então, foi um momento muito difícil para mim e também para toda a minha família, foi talvez o pesar mais intenso que eu já tive em toda a minha vida, e acabei não conseguindo fazer novos conteúdos aqui para todos vocês. Assim como também, no decorrer de todo esse ano passado, de 2022, e também um pouco dia 2021, foi um ano que não consegui lançar tantos vídeos aqui no canal por conta dos cuidados que eu tinha com a saúde do pai, transportando ele para os hospitais e tudo por conta dessa grande luta contra o câncer, que, infelizmente, o pai acabou não conseguindo vencer. Então, espero a compreensão de vocês em relação a esse período de sem muitos vídeos aqui no canal, mas agora, em 2023, eu espero dar continuidade com todas as forças e energias aqui para produzir muito mais conteúdos a todos vocês também, dar atenção aqui à mensagem que vocês enviam, há e-mails também que são muito agradáveis de ver aqui tudo o que vocês enviam. Eu agradeço muito a todos os que acompanharam mais esse vídeo da série Professor Responde, e também desejo a todos os que estão acompanhando agora no início de 2023, e também um feliz ano novo, que esse ano de 2023 seja muito melhor do que os anos anteriores. Agradeço muito a todos e nos vemos muito em breve nos próximos vídeos aqui do canal. Agradeço muito a todos os vídeos aqui do canal.